A sua vez, bom dia. A vereadora do mercado, sob a profissão de Deus, declara aberta a presença de sessão, que posteriormente, através de ofício, comunicou esta casa à professora Sônia, razão pela qual faço o convite à suplente pregadora aqui presente, para que apresente a documentação a esta mesa. A senhora da diretora, a suplente pregadora Sônia Maria Silva Carreiro, está a subir o cargo, razão pela qual tiver, nós teremos ver o juramento, e com a suplente pregadora Sônia Maria Silva Carreiro, a vereadora Sônia vai retirar o juramento. Prometo, mantendo fielmente, cumprir e fazer cumprir, as constituições, do país, e do Estado, a lei orgânica do município, as demais leis, as demais leis, é mandado deste poder, é mandado deste poder, quando em mim couber, quando em mim couber, preiteando sempre, preiteando sempre, em favor do peito público, em favor do peito público, e a prosperidade, e a prosperidade, e a prosperidade, do município, do município, de poção de pedras. Eu quero lado, em moçada, a suplente de vereadora, como vereadora titular, Sônia Maria Silva Carneiro Pedrosa. Aplausos O cumprimento esta casa, na pessoa do meu presidente, Paulo Irmãos, e saúdo esta matéria, na pessoa da minha mãe. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, por ter concedido, esta oportunidade, em poder estar hoje, aqui, e representar, nesta trama, o povo de poção de pedras. Gostaria de agradecer, ao apoio, de todos aqueles, que, acreditaram, um voto de confiança, na professora Sônia, aos 524 votos. E, também, aos amigos, que, por algum motivo, não puderam, mas, que torceram, pela professora Sônia. Gostaria de agradecer, aos meus filhos, que ainda estão aqui, com o motivo maior, Vicente, né, que me ajudou muito, a luta, e a minha filha, Cassandra, que, mesmo de longe, me dava apoio. Aos meus irmãos, que não estão aqui, ao LS, ao Fri, que é meu velho filho, e ao Matel, que é um que está aqui, na cidade, pretende, e me ajudará. Gostaria de agradecer, a todos os amigos, e, também, ao nosso prefeito, e, de repente, nunca saiu. Pelo apoio. É uma grande honra, satisfação, alegria, do coração, participar, desta sessão solene, que, por justo, a velha e agora, professora Sônia, toma posse, nesta casa. somente, para a realizada, por estar fazendo parte, desta casa, eu adoro mais uma companheira, com professora da edição, que é para a realizada, e dizer, que ela se sinta bem, em estar fazendo parte, da nossa. Boas palavras, só para parabenizar, a velha e agora, a Sônia, que, hoje, é uma posse, nesta casa, e dizer, que ficamos felizes, com sua presença, e, com certeza, que irá nos ajudar muito, aqui, os legislativos, capazes de envolver, ajudando, o prefeito, nesta administração, e naqueles projetos, sejam, com esta força de pena, e, acredito, viveram no Jesus. A posse, hoje, mas também nós, que temos esse, esse respeito, por essa classe, que é a, a classe professora. Eu me sinto, é, lisonjeada, por, não por ser professor, mas minha mãe, é professor, é pedagoga, e, é uma classe, muito importante, e, tem esse nome, professora Sônia, e, onde, continue, sendo chamada, não só de vereadora, mas também de professor. Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores e senhoras, vereadores, um pouco que nos assiste, professores, familiares, da recém-conçada, vereadora Sônia, eu quero apenas, deixar bem claro, a nobre, a excelência, vereadora Sônia, que, hoje, vossa excelência, não é mais um cliente, vossa excelência, é vereadora, de poção de médicos. E, desde os tempos, eu, me alegro, em receber, uma pessoa, com a sua personalidade forte, que é, decidida, e, certamente, irá contribuir muito, nesta casa.